Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou amigo do canal Trilha Tropical. Se você gosta de conteúdo sobre viagens, sobre os lugares mais incríveis do Brasil, conheça o canal Trilha Tropical. Link na descrição. Neste vídeo eu apresentarei uma divisão. 1.487 dividido por 9. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, faça como mais de 367 mil pessoas e inscreva-se você também neste canal. E é claro, acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nesta divisão, 1.487 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 9 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 9. Vamos recordar juntos. 0 vezes 9 é 0, porque é nenhuma vez 9. 1 vez 9 é igual a 9. Agora, veja só como eu vou escrever os outros resultados muito rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é fácil? Não é rápido desse jeito? Se você gostou, já deixe aquele like. O primeiro resultado, 0 vezes 9 é 0, porque é nenhuma vez 9. 1 vez 9 é 9. Agora, o restante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim você escreve a tabuada de multiplicar do 9 muito rápido. Por exemplo, 4 vezes 9 é 36. É claro, você pode começar do 0 e adicionar 9 em cada etapa. Você vai encontrando todos esses resultados. Mas se você simplesmente quiser escrever a tabuada, você pode escrever rápido desse jeito, utilizando essa dica, que já merece o seu like. Agora, vamos começar a divisão. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor que 9, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 14, passa de 9, eu já posso começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 14 sem passar? Veja que 2 vezes 9 é 18, que passa. Então, o número procurado é o 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vez 9 é 9, eu escrevo bem aqui. E agora eu realizo uma subtração. 14 menos 9 é igual a 5. Até porque 9 mais 5 é 14. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso este 8. Forma-se, então, 58. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 58 sem passar? Veja que 7 vezes 9 passa, que é 63. Então, o número procurado é o 6. 6 vezes 9 é apenas 54. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 9 é 54, eu escrevo bem aqui. E realizo mais uma subtração muito fácil. Você vai dizer que 58 menos 54 é igual a 4. Até porque 4 mais 54 é 58. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 7 aí, forma-se, então, 47. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 47 sem passar? Veja que 6 vezes 9 passa, que é 54. O número procurado, então, é o 5. 5 vezes 9 é 45. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 9 é 45. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor. Por quê? Ora, 47 menos 45 é 2. Até porque 45 mais 2 é 47. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 1.487 por 9, o quociente inteiro é 165 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 1.487 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola recebe 165 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 9 escolas. Uma maneira de verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui é multiplicar o divisor e o quociente inteiro. Você pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. No final, você tem que obter o valor correspondente ao dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. A gente pode até escrever o seguinte. 1.487, que é o dividendo, deve ser igual ao produto do divisor, que é 9, e do quociente inteiro, que é 165, adicionado ainda do valor do resto, que é 2. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Se você quiser, verifique. Multiplique 9 vezes 165, depois adicione 2 e veja que o resultado é mesmo 1.487. Muito bem. Professor, mas e se a gente quiser continuar com a divisão? O que nós fazemos? Bom, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 20. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá perto de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 9 é 27 que passa. O número procurado, então, é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 9 é 18. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 20 tira 18, sobra 2. Até porque 18 mais 2 é 20. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se 20. Como eu baixei o zero, vou fazer a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, já sei. É o 2. 2 vezes 9 é 18. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 9 é 18. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 20 menos 18. Quanto é? É 2 de novo, professor. Esse processo vai continuar para sempre. Concordo? A gente vai baixar o zero, vai se formar 20. Vamos fazer a perguntinha. E a resposta vai ser 2. Temos aqui, portanto, o que nós chamamos de uma dízima periódica. Bom, nós podemos fazer referência ao resultado dessa divisão escrevendo a divisão na forma de fração. Então, quando eu escrevo 1.487 sobre 9 assim, eu estou fazendo referência ao resultado, ao quociente exato da divisão. E como vimos, esse quociente exato é uma dízima periódica. É 165 vírgula. Aí vai ficar se repetindo 2, 2, 2, 2 para sempre. Eu posso indicar essa dízima periódica escrevendo 165 vírgula 2 e eu coloco um tracinho acima do 2. Isso significa que esse 2 é o período, a parte que fica se repetindo, ok? Então, o quociente exato da divisão de 1.487 por 9 é 165 vírgula 2, 2, 2, 2, 2, 2 e o 2 se repete para sempre. É uma dízima periódica. Lembrando que se você quisesse dividir 1.487 reais igualmente entre 9 pessoas, cada pessoa ia receber 165 reais e 22 centavos. E haveria uma sobra de 2 centavos, porque 2 centavos não podem ser divididos igualmente entre 9 pessoas no nosso sistema monetário. Gostaria também de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Quanto é 1.487 dividido por 9? A resposta é aproximadamente 165,22222. Como vimos, o Google dá uma aproximação aí, incluindo várias casas decimais após a vírgula, mas a gente sabe que o quociente exato corresponde a uma dízima periódica. Beleza? Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, por que não compartilhá-lo nas suas redes sociais? Isso ajuda muito o nosso canal. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal você realizar a seguinte divisão? Quanto é 3.619 dividido por 9? Será que você é capaz de determinar o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Será que você é capaz de determinar o quociente exato dessa divisão? Se você conseguir, e eu torço para que você consiga, bom, eu espero que você deixe um comentário com as respostas que você encontrar para essas perguntas. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!